Jesus, nós estamos aqui como filhos teus, servos teus e ministros do Evangelho. Nós oramos por cada vida que está aqui, que precisam da tua graça, do teu amor, da tua fortaleza. Alcança o Senhor com a tua benevolência e com a tua misericórdia. Eles dependem do Senhor, suplicam o Senhor a necessidade. Seus familiares, aqueles que, Senhor, precisam ser alcançados pela tua graça. Nós oramos pela imprensa brasileira, Senhor, e suplicamos o teu amor, o teu favor e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.